Olá galera do YouTube, uma boa tarde para vocês. Estou aqui gravando mais uma videoaula a respeito do Crasse Press, ok? Eu quero mostrar para você, você que compra o script conosco, você já vai ter agora, a partir de agora, os estados separados, ok? Para você poder configurar e eu vou mostrar para você como você vai estar fazendo. Vamos abrir o site aqui, vou abrir o meu site Crasse Press, ok? E vou estar mostrando para você como funciona. Eu acabei de ligar o computador, ele está um pouquinho lento ainda, mas vamos fazer essa configuração. Além disso, ainda quero mostrar para você alguns plugins que nós usamos, que melhoram a nossa classificação no Google, que melhora em vários aspectos, ok? Vamos lá, vou abrir aqui, eu já tinha feito o login nele anteriormente. Então vou para o meu painel administrativo, ok? De administrador, aqui é o admin. E eu vou mostrar para você como funciona. Você entrou no painel administrador, você vai vir em Classe Press, Campo Personalizado. A tradução, normalmente, eu faço a tradução com o Lingo S. Esse é um programa gratuito que você baixa aí, não baixa aqui, em qualquer site de download, você consegue ter o Lingo S, ok? Eu vou abrir ele para eu fazer as traduções. Então vamos começar aqui, mostrando para você como funciona. Esses são os campos. Eu quero colocar aqui, para você ver como funciona a questão dos países, tá? Aqui, país. Eu já pus o meu aqui, tá? O Brasil. Ele estava aqui embaixo, eu procurei, ele achei, tirei, coloquei bem maior aqui, separei duas linhas para começar os outros. Por quê? Quando você vai fazer um anúncio no site, ele vai fazer da seguinte forma, ele vai funcionar da seguinte forma. A pessoa vai colocar aqui, ó, publicar um anúncio, ok? Aí ela vai ter a categoria, eu vou estar colocando depois as categorias. Depois das categorias, aí vai aparecer aqui, ó. Vou mostrar o original, vou traduzir isso aqui, é que o Google Chrome está traduzindo automaticamente. Vou traduzir. Aqui, ó, Brasil. É a primeira que ela vai ver aqui, na hora que ela for colocar. Se você for para baixo, você vai ver que eu já deletei o Brasil que estava conforme as outras aqui. Normalmente, o pessoal vai clicar aqui, porque esse site eu já bloqueei ele lá para fora, tá? Eu já coloquei os estados aqui, vou mostrar para você como funciona. Aí, tem esse texto aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou traduzir ele e colocar ali embaixo. Tradução do texto. No caso, eu estou usando esse programa, se você souber inglês, é só para você ir traduzindo. Opa, do inglês, aqui eu tenho que colocar, né? Do inglês para o português. Traduzir. Aí você coloca. Isso aqui é o campo de descrição, tá? O campo de ajuda. A pessoa não sabe para que serve, então ela vai colocar, ela vai... Fazer isso aqui, ó. No caso, aqui aparece a estrelinha nela, ou você coloca ajuda, vai aparecer isso aqui, tá? Vou aplicar aqui. Salvar. Aí aqui, título, descrição, zip, postal, código. Eu vou alterar isso aqui. Eu coloco CEP. Aqui no Brasil, o pessoal vai conhecer como CEP, ok? Se você quiser fazer a mesma coisa que faz, eu não... Aqui, dificilmente a pessoa, só se a pessoa for muito ignorante, para não entender o que é um CEP. STREET. Então, vamos lá, STREET. Aí aqui eu vou mudar, ok? Se você quiser, se tiver o Google Chrome, a Google, o que que é que está escrito ali? Não traduziu, só porque eu... Vou mostrar para você. Isso aqui é STREET. O que que é STREET? Não sabe o que que é STREET? Põe lá no Google, no meu tradutor. É RUA? Porque aqui nós estamos na parte do endereço, ok? Pode colocar RUA, BARRA, AVENIDA, BARRA, ESTRADA. Entendeu? Para a pessoa entender. STAGE. Que é... É... É Bairro, né? Vamos ver. Não, não é Estado. O Estado está aqui, ó. Não, não. Está certo. É Estado. State, Estado. Já coloquei aqui, ó. Estado. Pronto. Aí aqui, vai vir um monte de Estados lá de fora. Você está ganhando junto com o nosso script já o Estado separado, ok? Você vai dar CTRL A, CTRL C nesse arquivo de bloco de notas. CTRL A, CTRL V aqui. Pronto. Já estão os Estados aí. Aqui você coloca escolha seu Estado. Pronto. É a hora que a pessoa... Eu vou atualizar aqui para você ver que já está havendo as mudanças, né? Olha lá. Já apareceu o Estado. Rua, está vendo? Título, Categoria. Vou mostrar o original. Estado. Já apareceu aqui. Eu tenho que alterar, né? Categoria depois. Depois eu vou mostrar para você como você vai estar fazendo isso. Aí, ó. CEP tags. O que é tags? Tags. Palavra-chave. Então, eu vou mudar aqui só para o pessoal entender. Fica mais fácil. Palavra-chave. Palavra-chave. Do seu anúncio. Opa. Anúncio sem exemplo não dá. Anúncio. Esse ficou muito grande Essa tag aqui Palavras chaves do seu anúncio Descrição Estado, rua Tamanho Conto C, conto V Região E assim a gente vai fazendo Ok pessoal Região é região Região é região Só para você ver aqui Ok A região Você faz o seguinte Eu vou colocar isso também No arquivo de texto Vou mostrar para você como você faz Isso, tá? Ó, aqui são os campos de valores Eu não tenho essas regiões Se você for colocar Ó, estado, país, cidade, rua, set, título Você quer colocar uma região Então você vai lá no concorrente Eu acho que é esse aqui Faz de conta que vai inserir um anúncio E pega a região lá Aqui ó, região Estado, região Só que eu sinceramente acho que não há necessidade Porque se você for ver Aí você vai colocar para cada estado uma região Vai ficar muito grande Muita coisa para você ficar colocando Então, região aqui no caso Ele está desligado Se eu quiser ligar ele Eu vou ligar ele Mas eu vou manter ele desligado Eu vou tirar aqui Não há região Só deixa País e Estado Se eu for colocar região Vai colocar cidades, por exemplo É muita coisa Região, preço, feedback Isso aqui Não lembro o que é Moeda 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 Campo de descrição Traduzir Esta é a caixa de seleção de moeda Para o anúncio Adicione o formulário abaixo Preço E montar E põe vírgula Na verdade põe RS Vírgula Dólares Euros E aí vai Reais Moeda Accounting Accounting Ok Aí vamos traduzir o país País Que já está ali o Brasil City Cidade Ó Pra você ver que é cidade mesmo Cidade Então Cidade Pronto Aqui a gente já fez a tradução Ok Dessas áreas aqui Já volto Bom Vamos fazer a tradução agora das configurações Ok Então aqui você tem configurações Aqui você coloca O Facebook Twitter Né Você coloca Aí você faz as seleções Tá Agora aqui Mensagem da homepage O que que é mensagem da homepage É essa mensagem Que fica aqui no cantinho Quer ver A minha aqui tá em inglês Eu vou ter que sair Deixa eu pegar um outro navegador Onde eu não tenha feito login Pra mostrar pra você Mas essa mensagem aqui Ela fica no topo Ó Bem-vindo Ó Tá vendo esse campo aqui É esse campo Então vamos traduzir esse campo É o campo Bem-vindo ao site Tá escrito ali Ó Ok Bem-vindo ao nosso site Aí Traduz aquilo ali também Liste seus anúncios Classificados Ou No nosso caso Você pode colocar Faça seu anúncio classificado Eu vou deixar do jeito que tá ali Agora aqui é uma frase Ok Vamos ver o que é Completa Nós somos Seu Aí Tá hashtag Aí eu coloco aqui Desapega Ponto Noalvo Ponto Org Opa Fiz caca aqui Eu copio pra cá Né Aí eu ponho aqui Desapega Ponto Noalvo Opa Noalvo Ovo Ponto Org Mas tô apertando Tudo junto Primeiro site Não Torne-se membro Gratuitamente Comece listando Seus anúncios Classificados Em poucos minutos Gerenciar Todos os anúncios Do painel Gerencie Aí por isso que você tem que ler Todos os seus Anúncios Do seu Todos os anúncios Ficaria melhor mesmo Os anúncios Do seu painel personalizado Aí aqui ó Vamos ver se traduziu lá Ó Contra o F5 Vamos ver a tradução aparecer aqui Tá vendo Nós somos Seu Desapega Ponto Noalvo O que eu Fiz lá Liste seus anúncios Classificados Bem-vindo ao nosso site Aqui ficou meio ruim Essa palavra Vamos mudar ela Listagens Não, não, não É aqui mesmo Vamos mudar O que tá escrito aqui Anun-se Gratuitamente Pronto Já vai ficar melhor Agora Assim a gente vai fazendo As traduções Tá Dos textos Então vou colocando aqui É bom ler Depois de traduzido Tá Pra você não Pra não ficar feio A tradução Antes de ser Publicada melhor Tá Aí você vai traduzindo Não traduz Onde tá Esse P Aqui Isso aqui É código Fonte É só Onde tá Escrita Onde tem P Não traduz Tá Pular ali Significa Tá Pular Uma linha Senão vai ficar Tudo junto No seu Vai ficar Tudo numa linha Só Sem pular linha Vai ficar feio Não traduzir Não traduzir O que aconteceu Ah É que são Em várias Línguas Então aqui Já seria Uma outra Língua Se eu quiser Colocar Por favor Por favor Preencha o campo Abaixo Aí Aqui É em outra Língua Aqui É em espanhol Ok Mas eu não quero Colocar Eu quero Só Colocar Isso aqui É simples E rápido Por favor Selecione Um pacote De adesão Que você Gostaria De comprar Para a sua Conta Isso aqui É se a pessoa Se tornar Membro e o creme É a mesma Coisa Para as outras Línguas Eles que usem O Google Tradutor Não vou Termos de uso Isso é muito Importante Traduzir Regras e diretrizes Ok Sempre Não coloque Ali Está no Pgp Ao publicar Esse almoço Aqui Você concorda Que está Em conformidade Com nossas Diretrizes Listadas Abaixo Aí aqui São as Diretrizes Normalmente Já vem Certinho Tá Reservando O direito De modificar Quaisquer Anúncio Em violação De nossas Diretrizes Para evitar Abusos E manter O conteúdo Adequado Para o nosso Público Em geral Isso inclui Pessoas De todas As Idades Raças Religiões E nacionalidades Portanto Todos os Alunos Que estão Em violação De nossas Diretrizes Estão sujeitos A serem Removidos Imediatamente E sem Aviso Prévio Então Vamos lá Traduzir Isso Aí aqui São as Diretrizes Ok Se tiver Alguma coisa Que você Não concorda Faça Tradução Mude Ao postar Anúncio No nosso Site Você concorda Com a Seguinte Declaração Está vendo Como é Rápido Não é Não é Difícil Ok Vamos Ler A declaração Aqui Concordo Que será Concordo Que será O único Que serei O único Responsável Pelo Conteúdo De quaisquer Anúncios Classificados Que eu Postar No site Eu não Não vou Segurar O proprietário Deste Site Não vou Tornar Tornar O proprietário Deste Site Responsável Por quaisquer Perdas Ou danos Causados A mim Ou a Outros Que possam Resultar Direta Ou indiretamente De qualquer De qualquer Anúncio Que eu Postar Aqui É bom Gente Para a gente Não sofrer uns Processos Por aí Tá Vou dar Um pauso Enquanto Eu traduzo O resto Tá aí Pessoal Terminei De traduzir Eu vou Estar Colocando Tudo Que eu Estou Fazendo Aqui Em um bloco De notas Ok Esse aqui É um outro bloco De notas Eu vou Colocar Aqui Salvar Como regras Diretrizes Diretrizes Para depois Se for Fazer A instalação Novamente Você não Precisa Fazer Isso Tá Regas E Diretrizes Nasce Desce Ok É só um pouquinho É que tem os códigos aqui Tá vendo Copiei com os códigos Então Vou pôr Salvar Como Vamos ver Como que ele vai Aparecer Aqui Deu certo Tá Então vamos lá Isso aqui O que que eu Acho melhor É fazer Isso aqui Opa Eu vou separar Então Cada arquivo Tá Então vamos Colocar aqui Ó E aí Eu vou separar Todos Pronto Ó Coloquei tudo No bloco De nota Tá Coloquei tudo Aqui no bloco De nota Pra você Poder Tá sendo Poupado Você vai ser poupado Aí desse Essa trabalheira Toda Tá Vamos Vamos voltar Pra lá Não sei porque saiu Pertei aqui Acho que sem querer Meu painel Opa Tá aqui ó Admino E é o seguinte Então terminei aqui ó Configurações Eu vi aquela parte Ok Fiz todas as configurações E não salvei Ainda bem Que eu tinha salvo No bloco De nota Deixa eu até salvar Aqui ó Porque eu apertei Acho que sem querer Pra voltar ali E ele acabou Dando esse problema Aí Então aqui ó Mensagem do anúncio Vou deletar E eu venho aqui ó Mensagem do anúncio Aí eu copio Essa mensagem do anúncio E coloco aqui ó Aí Mensagem de filiação Eu venho aqui ó Mensagem Filiação Opa Copiar tudo né Aqui ó Termos de uso São as regras e diretrizes né Aí eu venho aqui ó Regras e diretrizes Copio E colo Me salvei dessa hein Tenho que traduzir tudo de novo Então aí Salvar Pronto Agora sim salvou Agora se você for no site E for postar um anúncio A hora que você for se cadastrar Você já vai ver Que tá tudo em português Ó Nome de usuário Registrar-se E aí Você vai fazer O anúncio Ó Se eu for aqui no No site Colocar Vamos fazer um Fingir que eu vou fazer um anúncio aqui Qualquer coisa Depois eu vou mostrar pra você Como você Isso aqui É no No HTML do site Depois eu mostro também Numa aula futura Aí você já vê que tá tudo em português Aqui ó Faz a descrição Coloca a imagem E aí você já tem aqui ó Estado País Ok Tá tudo aqui É isso aí Quero mostrar pra você agora O que você vai tá Ganhando agora do nosso site São alguns plugins muito bons Tá Você que comprar aí O script conosco Você vai ganhar vários plugins Adjense Ok Você consegue fazer os anúncios Do adjense no seu site Isso aqui Se você pegar Já tá tudo Tudo original Esses plugins Ok Você pegar o nosso site E você fizer uma rolagem Pra baixo Por exemplo Num anúncio aqui ó Internet hoje tá uma benção Se você começar a rolar pra baixo Você vai ver que vai surgir Num anúncio Isso aqui ó Ok Ó Além daqui É esse plugin que faz isso Ok Então você tem Você configura ele Ele vai fazer isso Esse aqui É o XML do site O System Map Site Map Que é o mapa do site Esse aqui É pra você mandar E-mail marketing Pras pessoas Tá Então ele até cria e-mails Automaticamente E manda Você configura Isso aqui É pro Pro céu do site Pra otimização do site Ele tem tudo Tudo, tudo, tudo Tudo que você precisa Tá Isso aqui é muito bom Então esses plugins Então esses plugins agora Vai estar vindo Também com o Classipress Quando você comprar Ok Forte abraço pra você Pessoal que comprou o Classipress Com o Osco E não tinha esses plugins Também na loja Na nossa loja virtual O endereço vai estar No site Abaixo do vídeo Também Vai estar aí Vai estar no YouTube É só você clicar nele E comprar só o plugin Aí você compra só os plugins E você consegue fazer Essa instalação também Depois Mais pra frente Eu vou fazer um vídeo aula De instalação Mas os plugins Você encontra facilmente No Google Como funciona Pra fazer a instalação Forte abraço pra você Deus te abençoe Até uma próxima Vídeo aula Tchau